Galera, hoje eu acordei com o WhatsApp bombando de gente chamando e tal, a gente resolveu gravar esse vídeo sem edição nenhuma e tal, bem rápido, só pra mostrar aqui ó, olha só, esse aqui ó, é o Twitter do Wolfram, né, é o cara do desenvolvedor do YouTube, ó, e olha só, ele falou aqui ó, não, do QBW, eu tô nervoso, tô nervoso, ó, ele disse aqui ó, finalmente lançado este final de semana e os testes for free, né cara, e muito legal, porque daí eu entro aqui no site dele, né, e na aba do Shopping aqui, e aí ele tem um teste grátis aqui ó, essa semana você pode testar a nova versão do QBW de graça, é só clicar no link aqui e baixar, eu já baixei, eu e a Fomos já, é, já vamos fazer uns testes aí, eu só tô avisando rapidinho, tô até tremendo aqui ó, só tô avisando rapidinho pra vocês, então aqui a gente vai começar a gravar e eu quero ver se, hoje mesmo a gente já faz uma live da nova versão, já vai gravar vídeo pra caramba, eu quero encher o YouTube aí com essa versão antes que, antes que a galera toda comece a gravar, né cara, olha só, e é esse final de semana o teste é de graça, então vamos todo mundo lá, é só avisando rapidinho, já vamos começar a gravar agora, muito obrigado a todos aqueles que assistiram, um forte abraço, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!